Para vocês terem uma ideia do tamanho da oportunidade, para quem está comprando a ação da companhia hoje, como se você estivesse comprando todo o portfólio da Best Center, que eu já expliquei aqui, 50 centros, no estado de São Paulo, por R$ 5.500,00, que é um valor por metro quadrado, que é um valor muito abaixo do custo de reposição, muito abaixo da realidade. Então é um negócio que gera uma rentabilidade muito boa, muito forte para a companhia. Para quem não sabe, essas métricas é quanto que as lojas que estão nos nossos centros estão vendendo, estão vendendo acima da inflação. Isso, trimestre após trimestre, nos últimos três anos. Por isso que a gente quer replicar e quer crescer. Sejam bem-vindos em mais um Entre Reis e CEOs. Quem acompanha esse quadro que a gente fazia lá no Stock Pickers, agora a gente está fazendo aqui no meu canal. Vamos trazer CEOs de diversas empresas, vão falar do histórico da empresa, falar de resultados, o que esperar para frente, vão falar de riscos também. E hoje eu estou aqui com o Felipe Góes, que trabalha na São Carlos. Felipe, muito obrigado. Prazer estar aqui, muito obrigado a você, Tiago. Felipe, há quanto tempo você está na São Carlos? Estou há 12 anos. 12 anos. 12 anos. O que faz a São Carlos, para quem não conhece? A São Carlos é uma proprietária de imóveis comerciais, é uma das maiores do Brasil, em que a gente basicamente busca comprar ativos que têm potencial de valorização, fazer a gestão desses ativos e com isso receber a renda desses imóveis ao longo do tempo e vender ativos consolidados para poder reinvestir em novos imóveis. Então é uma proprietária de imóveis comerciais com capital aberto na Bolsa. São Carlos, o nosso ticker é SCAR3, para quem não conhece. E é isso aí, é o que a gente faz. Hoje, quais são os principais ativos da empresa? A gente tem três grandes negócios na companhia. O negócio de escritórios, que hoje representa 70% do nosso negócio. A gente tem aí um negócio que está crescendo bastante dentro da companhia, que é a Best Center, que representa 28% do nosso negócio. É um negócio de centros de conveniência, de propriedade de centros de conveniência. E a gente tem um negócio pequeno ainda, mas que está crescendo bastante, que é só 2% da nossa companhia hoje, mas tem um potencial muito grande no Brasil, que se chama SC Living, que é residencial para renda, imóveis residenciais para renda. Esses são os três grandes negócios que a companhia tem. Mas para quem quer conhecer um pouco mais os detalhes, a São Carlos é dona de imóveis muito conhecidos, como aqui em São Paulo o EZ Towers, na região da Chácara de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, Centro Presarial Botafogo, que é praia de Botafogo 300, um imóvel também bastante conhecido no mundo de escritórios no Brasil. Vamos falar de cada um desses setores, porque eu imagino que a dinâmica não é a mesma. Você falou de escritórios, que hoje é a sua principal fonte de renda, certo? Como é que está a distribuição geográfica do seu portfólio e qual é a fotografia desse mercado? As vacâncias estão altas? Fala um pouquinho. Bom, a gente tem a atuação basicamente em São Paulo e no Rio, no negócio de escritórios. É onde está concentrado o mercado, então faz sentido ficar focado nessas duas cidades. Hoje 60% do nosso portfólio é São Paulo, 40% é Rio de Janeiro. Esses mercados, se a gente pegar ao longo desses últimos 12 meses, tem dinâmicas bastante diferentes. A gente tem em São Paulo hoje, o mercado como um todo, uma vacância, que são os espaços vagos de escritórios, na ordem de 20%, e no Rio de Janeiro na ordem de 30%, na média, como um todo. A São Carlos está um pouco abaixo nesses dois mercados, mas segue uma dinâmica parecida, que é um pouco mais de vacância no Rio do que em São Paulo. Mas a nossa média de vacância é um pouco abaixo da média de mercado. Como a gente está vendo hoje o mercado de escritórios, Tiago, que eu acho que é uma dinâmica que todo mundo talvez esteja curioso para saber esse negócio de trabalho de remoto, trabalho de casa, o que está acontecendo. A gente vê claramente três fases muito distintas que a pandemia trouxe. No início da pandemia, a primeira fase foi acabou o escritório, morreu o escritório, as pessoas vão trabalhar de casa porque esse negócio funciona. Aí veio um ano e meio depois, mais ou menos, a história do trabalho remoto, ou trabalho híbrido, vamos chamar assim, que é você trabalhar alguns dias em casa e alguns dias no escritório. Essa é a segunda fase, em que as empresas buscaram experimentar esse modelo, testar, ver o que tem que ajustar e como fazer funcionar, que é um grande desafio. E agora a gente está numa terceira fase, que é as empresas estão encontrando esse balanço que está indo muito mais para o presencial do que para o remoto. Você vê o tempo todo e cada vez mais, se hoje grandes empresas dando declarações sobre a dificuldade que é trabalhar um modelo remoto, especialmente esse trabalho híbrido. As pessoas estão em casa, como é que você treina, como é que você cria cultura, é extremamente difícil fazer isso. Então, a gente está chegando agora, na minha visão, num modelo final, que é o quê? Um trabalho híbrido, sim, mas com uma parte presencial muito mais efetiva e muito mais relevante do que a parte do trabalho em casa. Então, isso tem um impacto direto na dinâmica do mercado. No momento, no meio da pandemia, nos primeiros dois anos da pandemia, as vacâncias subiram muito no mundo inteiro. Aqui no Brasil, subiram na ordem de 10 pontos percentuais nos mercados, São Paulo e Rio. E isso tem a ver diretamente com esse impacto do trabalho remoto. O que a gente está vendo desde o fim do ano passado e no primeiro trimestre desse ano é uma demanda mais forte do que existia no passado e o início de uma redução das vacâncias nos dois mercados. Essa queda começa nas regiões mais nobres. Então, você tem, por exemplo, em São Paulo, na região da Faria Lima, do Itaim e na Paulista também, hoje vacâncias muito reduzidas, difícil, inclusive, de encontrar espaço para alocação. E no caso do Rio de Janeiro, na Zona Sul, Leblon, Ipanema, Jardim Botânico, Botafogo, regiões também já com vacâncias bastante reduzidas. E o próximo passo agora é expandir essa ocupação para outras regiões dessas cidades. Então, essa é a dinâmica do negócio de escritórios hoje no Brasil e a São Carlos está bastante dentro dessa realidade, exatamente o que está acontecendo com a companhia nesse momento. Fala um pouquinho da diferença dos mercados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Olha, o mercado de São Paulo é mais ou menos o dobro do tamanho do mercado do Rio de Janeiro, em termos de metros quadrados. Então, é um mercado muito mais profundo, muito mais dinâmico, com uma variedade de setores muito maior e tem regiões muito espalhadas pela cidade, em que você tem essa região que eu mencionei anteriormente, de Itaim, Faria Lima, com uma demanda muito forte por escritórios, pouco espaço disponível. Depois, você tem uma realidade na Paulista próxima a essa realidade, ou seja, com vacâncias reduzidas. Depois, a próxima região mais relevante é a região chamada Chucrezaidã, ali, Chacra Santo Antônio, onde você tem mais vacância, mais prédios de altíssima qualidade. E aí, depois, você tem algumas outras regiões secundárias, um pouco mais distantes, cada uma com suas características, mas essas são as principais e com essas realidades que eu descrevi. Mercado muito profundo, com muita demanda e, como eu disse, com uma tendência de queda de vacância nesses próximos meses. Rio de Janeiro, a gente tem três grandes regiões. Você tem a região da Zona Sul, que eu mencionei, Leblon, Ipanema e Botafogo, principalmente, hoje com vacâncias muito baixas e pouquíssima oferta disponível. O mercado do centro da cidade, que é o mais relevante, que é o que mais sofreu com a pandemia, onde você tem hoje vacâncias elevadas, poucos prédios qualificados, de alta qualidade e pouca oferta nova. Na realidade, nenhuma oferta nova. O Rio de Janeiro não tem produção de nova oferta de escritórios. E, depois, a Barra da Tijuca, que é um mercado um pouco mais distante, pequeno, um mercado bastante pequeno, com uma vacância hoje baixa, mas também com pouca oferta. Eu diria também pouca demanda de empresa para estar na Barra da Tijuca. Essas são as realidades desses dois mercados. Em termos de oferta em São Paulo, você falou no Rio. Rio, nenhuma oferta. São Paulo tem uma oferta razoável nesses próximos anos. Na ordem de 400 mil metros quadrados de novos escritórios. Para ter uma noção, é um mercado de hoje de 12 milhões de metros quadrados. É o mercado total de São Paulo, Rio de Janeiro, na faixa de 6 milhões de metros quadrados. A oferta, nos próximos três anos, em São Paulo, vai ficar ao redor de 400 mil metros quadrados por ano. Esse, eu diria que é um patamar de oferta adequado para esse tamanho de mercado. Não é nem muito, nem pouco. Muito parecido com a média histórica da cidade. Mas o que a gente prevê que vai acontecer é que depois desses três anos vai cair bastante a oferta. Isso porque a gente olha o que está em licenciamento hoje e a disponibilidade de terrenos para desenvolvimento comercial hoje muito limitada na cidade. Então, eu vejo os três anos muito próximos à média histórica, 400 mil metros por ano, depois uma queda relevante dessa oferta. Você acredita que quando a gente vai ter uma vacância mais equilibrada em São Paulo? Olha, eu acho que mais 12 a 24 meses, eu diria que é o intervalo de tempo para uma vacância já equilibrada em São Paulo. Equilibrada no sentido de oferta e demanda, vamos dizer, brigando ali pela mesma... Vamos dizer, preços subindo um pouco acima da inflação, oferta e demanda mais equilibrada. Quer dizer, nenhuma tem mais força do que a outra. Historicamente, no Brasil e no mundo inteiro, esse número é ao redor de 15% de vacância. 10, 15%. É, entre 10% e 15% de vacância. Hoje estamos em 20% em São Paulo. Então, esse é o número mágico para ficar atento. Eu acho que a gente alcança isso em 12 a 24 meses aproximadamente. E no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro vai demorar um pouco mais, apesar de não ter oferta, mas, por outro lado, também não tem muita empresa nova, a dinâmica na economia é muito mais complicada e mais dependente do setor público. Eu acho que o Rio de Janeiro é até difícil de prever. Eu acho que seria até um exercício de futurologia quando isso vai acontecer. O importante que eu vejo no Rio, chamar a atenção, é essas diferenças de regiões. Quer dizer, você tem hoje uma dinâmica na Zona Sul muito já de mercado consolidado e difícil encontrar espaço. Então, ali a tendência até é de preço subir acima da inflação. Agora, o centro vai demorar um pouco mais para voltar. Agora, exatamente quando... Eu não me atrevo aqui a adivinhar. Vou falar de Best Center. Você falou que representa mais ou menos 20% da receita, certo? É, aproximadamente 28%. Entre 20... É 20% do valor, 28% da receita. Beleza. Esse é um mercado que é enorme nos Estados Unidos. Quem viaja para a Flórida, para essas cidades, vamos dizer assim, que não são São Francisco e Nova York, tem muito desses... Como é que chama? Strip Malls. Exatamente. E no Brasil, isso, de certa forma, é um pouco novo, certo? É. Conta um pouquinho como vocês estão se posicionando, qual é o potencial e como tem sido os resultados dessa unidade. Olha, Tiago, nós somos os maiores do Brasil nesse negócio de centro de conveniência. Nós começamos esse negócio há 10 anos atrás. Construímos um portfólio de 50 centros. A Best Center é líder no Brasil hoje, com 100 mil metros quadrados de área em operação. Basicamente, no estado de São Paulo. A gente resolveu primeiro ocupar o estado de São Paulo, começando pela Grande São Paulo, Grande Campinas, depois as cidades do interior. e nós gostamos muito desse negócio por dois motivos principais. Primeiro, porque o varejista, sobretudo o varejista ligado ao setor alimentício e serviços, ele entendeu o valor que tem esse modelo de negócio. Então, todas as grandes redes de varejo hoje estão trabalhando com a Best Center, buscando espaço, buscando novos projetos e formas de crescer. Então, tem a demanda do varejista por um lado. Por outro lado, barreiras de entrada muito elevadas. O trabalho de fazer um centro comercial desse tamanho, estou falando de centros na ordem de 2 mil metros quadrados, é literalmente uma esquina com 10 lojas ali, aproximadamente, é um trabalho quase de fazer um shopping. Porque você tem que comprar o terreno, você tem que fazer um projeto, aprovar na prefeitura, construir e alugar. E isso constitui uma barreira de entrada importante. Você demora a construir um portfólio desse. Então, não existem portfólios parecidos. Se alguém quiser entrar nesse mercado hoje, não tem portfólio para comprar, tem que fazer de forma orgânica. E isso é uma barreira de entrada relevante. Então, a gente entende que a Best Center, ela é uma fonte de receita e resultado de longuíssimo prazo para a companhia. e que vai continuar a gerar valor. Agora, mais do que isso, eu queria aproveitar para dizer o seguinte. Achamos que é um modelo replicável para o Brasil todo. Então, enquanto a gente está falando aqui de escritório, que tem que ser São Paulo e Rio, que é onde as empresas estão, nesse negócio de centro de conveniência, você pode crescer para o Brasil todo, para cidades com mais de 150 mil habitantes. Então, você pode replicar, e é esse o nosso objetivo com a Best Center, replicar esse negócio para o Brasil todo. Felipe, como é que tem sido os resultados dessa nova unidade? Tem surpreendido favoravelmente? Como é que tem sido? Tem surpreendido favoravelmente. A gente tem ali um crescimento, se a gente olhar, por exemplo, Same Store Sales e Same Store Revenues, a gente tem crescido a taxas superiores à inflação, trimestre após trimestre. Então, para quem não sabe, essas métricas, quando a gente fala de Same Store Sales, é quanto que as lojas que estão nos nossos centros estão vendendo numa comparação anual, estão vendendo acima da inflação, e Same Store Revenues é quanto que a gente está gerando de locação nessas lojas, também acima da inflação, e isso trimestre após trimestre nos últimos três anos. Então, mostra o desempenho do negócio. É um negócio que hoje tem uma margem EBITDA, então é a receita menos os custos diretos de operação da ordem de 70%, que é uma margem comparável a grandes shoppings. Então, é um negócio que gera uma rentabilidade muito boa, muito forte para a companhia. Por isso que a gente quer replicar e quer crescer. Em termos do capital investido, isso dá mais ou menos uma rentabilidade de quantos? É uma rentabilidade entre 10% e 12% sobre o capital investido. Essa é a conta que hoje a Best Center dá. Então, para dar uma referência também para o investidor, a gente investe ali, vamos dizer, 100%, e a gente tem anualmente um resultado entre 10% a 12% sobre esses 100% investidos no negócio da Best Center. mas é um negócio que vale para o mercado uma taxa muito menor do que essa. É a chamada compressão do cap rate. Esse é um negócio que vale 10%, que a gente desenvolve a 10% a 12% de retorno, mas o investidor vai olhar esse negócio a 8%, 9% de valor. Ou seja, tem uma criação de valor potencial muito interessante nesse portfólio. A empresa tem um histórico de vender imóveis de lajes. Vocês já compraram imóveis, fizeram retrofit, já venderam. É a ideia também vender ativos, tanto da parte aqui que a gente vai falar de residencial para renda, como também no Best Center? Olha, na Best Center a gente acha que não está na hora de vender pelo seguinte, a gente acha que ter um portfólio maior vai tornar a Best Center ainda mais única no mercado. Vai tornar a companhia, a companhia quando eu me refiro nesse caso, a Best Center, que é uma subsidiária da São Carlos, num ativo bastante diferenciado, muito único. Já é hoje a líder, mas se a gente duplica, triplica essa quantidade de centros, a gente faz com que esse valor seja ainda maior. Porque fica ainda mais difícil se aproximar, um competidor se aproximar ao domínio que a gente vai ter de mercado. Então a nossa cabeça não é vender. A Best Center não é a prioridade de vender. No negócio de escritórios, a gente está permanentemente fazendo desmobilização de imóveis, que é parte do modelo, a gente comprar imóvel que tem trabalho para ser feito, um retrofit, uma ocupação, e aí depois vender quando esse imóvel está estabilizado. E o residencial para renda, o conceito também é de venda, porque a gente vê que no negócio de residencial para renda tem um espaço muito grande também para retrofit. Você pegar um imóvel que tenha, por exemplo, uma conversão de um comercial para um residencial, um imóvel que tenha vacância. Eu vou dar o exemplo do imóvel que a gente tem hoje dentro da nossa empresa. O GO850, um imóvel aqui na Vila Olímpia, é que a gente comprou com uma ocupação, é um residencial que a gente comprou com 15% de ocupação, está indo agora para 70% de ocupação. Então, você tem um processo de geração de valor. Chegou lá nos 90%, 95% de ocupação, não tem por que não vender, porque com esse ganho a gente reinveste e faz mais projetos desse tipo. Por que esse residencial tinha uma ocupação tão baixa? Estava bem no meio da pandemia e é bem no meio da Vila Olímpia. Então, a Vila Olímpia, para quem não conhece, é um bairro muito voltado para quem trabalha em escritório, para quem trabalha em empresa. E esse é um imóvel, como já era um imóvel de renda, ele era e ainda é muito voltado para executivo. Então, ali no início da pandemia, veio com tudo aí o proprietário anterior, falou, olha, não quero ficar segurando esse negócio, não sei o que vai acontecer, essa pandemia, a gente aproveitou o momento e comprou o imóvel muito bem. Legal, vamos falar de residencial para renda? Nos Estados Unidos, mesmo em outros mercados maduros, na Alemanha tem empresas enormes de locação para residência. Aqui no Brasil, é um mercado ultra fragmentado, o sonho de muita gente é ganhar na Mega Sena, ganhar no Big Brother, comprar um imóvel e botar para alugar. Minha primeira pergunta, por que no Brasil a gente tem um mercado tão, entre aspas, desorganizado, como é nos Estados Unidos, como é em países da Europa? Olha, a resposta mais direta para essa pergunta é juros. O juros no Brasil é muito elevado, e aí você conseguir financiar um projeto como esse, em que um único proprietário desenvolve um empreendimento, segura esse desenvolvimento, vai alugando ao longo do tempo, o custo do dinheiro é muito alto no Brasil. Então, a tendência é que o incorporador, historicamente, e continua assim o mercado brasileiro, ele tenta vender o mais rápido possível, se possível antes de começar a construir, porque o custo do dinheiro é muito alto no Brasil. tanto que começou a aparecer o residencial para a renda no Brasil, começou a nascer o residencial para a renda no conceito americano, que é o chamado multifamily, quando o juros foi a 2%, quando o juros caiu de verdade. Ali começaram a nascer as primeiras empresas, os primeiros empreendimentos. Hoje, inclusive, na realidade atual, de juros de 3,75, de Selica 3,75, eu diria que é um modelo que não para de pé. A tendência é se você vai incorporar, você vai desenvolver um negócio residencial, a tendência é querer vender o mais rápido possível, para você ter o retorno do seu capital muito rápido. Quando os juros caírem, a gente acha que a demanda vai voltar para esse segmento, e aí o segmento vai voltar a se desenvolver. E aproveitando até a tua colocação sobre os Estados Unidos, hoje, o multifamily nos Estados Unidos, que é o residencial para a renda, é o maior mercado de imóveis do mercado americano, é a maior classe de ativos do mercado americano, é maior que escritório, é maior do que logística, é maior do que hotéis, é o residencial para a renda. E aí, até aproveitando, para quem não conhece a diferença, o conceito do multifamily é um único proprietário que é dono do prédio inteiro e aluga os apartamentos. Essa é a diferença do prédio tradicional, que você tem vários proprietários diferentes, um aluga, outro usa, enfim, o multifamily é isso, é o único proprietário que vai alugar para várias famílias aquele imóvel. Uma das críticas que eu já vi a esse mercado de residencial, Felipe, é que como muitos brasileiros têm o imóvel ou a poupança como um investimento que, para eles, é quase que a única alternativa de investimento, as pessoas às vezes não têm a sofisticação e conhecimento para ir para outras classes como veículos de ações, fundos imobiliários, o brasileiro médio ainda não conhece isso. Então, muitas vezes, aquela pessoa que não tem um conhecimento, ela vai lá e compra o imóvel e muitas vezes ela não faz conta de cap rate, de compressão de cap rate, etc. E, por conta disso, você tem uma competição que tem um nível de amadurismo que, por um lado, pode ser bom caso você queira vender, por outro lado, é muito ruim na hora que você está comprando um ativo e, muitas vezes, você está competindo com um investidor que não é sofisticado. Isso pode ser ruim porque ele não tem aquela questão de custo de capital, ele não tem muito essa visão. Você concorda com essa visão de que esse é um dos motivos de que o residencial para renda, que nos Estados Unidos e na Europa é um fenômeno, aqui ser tão baixo? Eu não tenho dúvida que esse é um fator que influencia muito a dificuldade de ter boa rentabilidade no residencial para renda no Brasil. Como você tem propriedade fragmentada, como eu disse, pela natureza que o incorporador aqui, antes mesmo de começar a produzir, ele já quer vender, o que acaba acontecendo é que você tem uma concorrência também fragmentada e muito irracional, como você colocou. O resultado disso é a rentabilidade mais baixa nessa classe de ativo e, por isso, ela só funciona quando os juros estão baixos. Então, você precisa de juros baixos para que esse negócio seja rentável no Brasil. Mas você tem toda a razão, é um mercado fragmentado, muito pouco racional, muito diferente, por exemplo, do mercado de lajes de escritórios, que você tem poucos proprietários, com uma racionalidade econômica, um custo de reposição muito alto, muito diferente de shopping center, também a mesma coisa, e muito diferente também desse negócio de centro de conveniência que a gente desenvolveu dentro da São Carlos, que é a Best Center, em que você tem muito pouca concorrência semelhante hoje no Brasil. Então, concordo bastante com essa tese. Felipe, vamos falar de resultados. Como tem sido a evolução dos resultados financeiros da companhia nos últimos anos? A São Carlos tem crescido bastante em valor de portfólio, valor de NIV, que é o valor líquido do portfólio. Essa, para a gente, é uma métrica muito importante. No final das contas, a gente está entregando para cada acionista da São Carlos um valor desse portfólio, que é o quê? O valor total dos nossos imóveis, menos a dívida líquida da companhia. Esse é o NAV, Net Asset Value. O nosso NAV tem crescido a dois dígitos ao longo dos últimos anos, graças à boa estratégia de aplicar recursos em imóveis com alto potencial. Falando concretamente de números, a gente encerrou o primeiro trimestre com o portfólio avaliado em 5,3 bi de reais, uma dívida líquida de 1,6 bi. Então, a nossa dívida líquida representa 30% do valor do portfólio, o que dá um valor líquido, um NAV na companhia, na ordem de 3,7 bi de reais. Então, essa é uma base importante de acompanhar esse crescimento, inclusive, por ação. Isso dá, por ação, 66 reais de NAV por ação. Isso é uma métrica muito importante para entender o potencial da companhia. Falando de rentabilidade, a companhia tem, olhando os resultados do primeiro TRI e também o resultado do ano passado, uma margem EBITDA da ordem de 65%, uma margem elevada para o setor. A gente entregou no primeiro TRI um lucro de 15 milhões de reais. E é isso, quer dizer, a companhia tem aí um... tem sempre resultados saudáveis, crescimento, criando valor para os nossos acionistas. Eu queria também aproveitar para falar do momento especial que a gente está vivendo hoje na Bolsa, especialmente em relação a empresas do setor imobiliário. Dado o cenário de juros, que eu acho que, inclusive, agora começa a mudar um pouco o clima em relação a juros no Brasil, mas dada a situação que a gente viveu até agora, a gente tem, em todas as empresas do setor, um desconto muito relevante em relação ao valor do portfólio. No caso da São Carlos em particular, e na realidade em todas as empresas do setor, mas para quem quer entender mais profundamente a São Carlos, é o maior desconto que a gente já teve na nossa história em relação ao NIV da companhia. Para vocês terem uma ideia do tamanho da oportunidade hoje no preço da ação da companhia, se a gente pega hoje o market cap da companhia, o valor das ações explicado pela quantidade de ações e soma a dívida líquida da companhia, a gente chega a um valor por metro quadrado de R$5.500. Então, para quem está comprando a ação da companhia hoje, como se você estivesse comprando um pedaço do Exet Towers, um pedaço do Centro Empresarial Botafogo, do Edifício Passeio, de tantos outros imóveis de qualidade, mais todo o portfólio da Best Center que eu já expliquei aqui, 50 centros no estado de São Paulo, por R$5.500, que é um valor por metro quadrado, que é um valor muito abaixo do custo de reposição, muito abaixo da realidade. Então, é sempre importante entender essas métricas na hora de avaliar o investimento em uma empresa como a São Carlos. Vocês estão estudando fazer programa de recompras? Estamos, acabamos de aprovar um programa de recompras importante, de um milhão de ações e a gente está muito atento para atuar no momento adequado. Como você vê o endividamento da empresa? O endividamento hoje nosso é 30% da nossa dívida adequado dado o prazo médio da nossa dívida e o custo. Então, nós temos hoje uma dívida líquida que é 30% do valor do portfólio com prazo médio de 8 anos e meio de pagamento. Esse é o prazo médio de amortização da nossa dívida e um custo que representa 90% da Selic. Ou seja, o nosso custo de dívida é inferior à Selic dado o tipo de dívida que a gente tem. Então, ele é adequado para o nosso negócio. Dito isso, a gente entende também que os juros acabaram por permanecer mais elevados durante mais tempo do que todos previam. Então, a gente acha que está num bom momento adequado a gente reduzir esse endividamento e para isso a gente está fazendo algumas desmobilizações buscando reduzir um pouco essa alavancagem que por mais que ela seja adequada para qualquer indicador que você olhe de endividamento da companhia está bastante adequado para o nosso negócio imobiliário, os juros estão altos demais no Brasil. Então, não dá para a gente ficar segurando isso nesse patamar porque a gente acaba pagando juros demais para os bancos. O que a gente vai fazer agora é reduzir um pouco essa alavancagem através de vendas de imóveis e esse é um processo que já está em andamento para a gente poder melhorar o bottom line e o lucro líquido da companhia. E dividendos? Qual é a visão da companhia a respeito de dividendos? A nossa cabeça é pagar dividendos mínimos que é 25% do lucro líquido e reinvestir os recursos em imóveis para crescer o portfólio e desenvolver o nosso portfólio. Aliás, um dado interessante sobre a São Carlos, a gente entrou no novo mercado no fim de 2006. Foi um momento que a gente fez uma captação tanto primária quanto secundária e foi um momento que a gente começou a construir o portfólio naquele momento com o investimento que a gente fez e a gente construiu um portfólio de 800 milhões de reais. De lá para cá não fizemos nenhum aumento de capital, ou seja, não diluímos em nenhum momento os nossos acionistas e chegamos a esse portfólio de 5,3 bi de reais. Isso é criação de valor puro, sem diluição, sem precisar chamar capital e essa é a nossa cabeça. É pagar dividendos mínimos e reinvestir os recursos para a gente continuar a valorizar a companhia. queria só adicionar aqui essa é a principal diferença dessa empresa para um fundo imobiliário. O fundo imobiliário geralmente até atua nesses segmentos ou em alguns desses segmentos acho que não tem nenhum com strip malls pelo menos. Não, nenhum com strip malls. É, não que eu conheça. Mas os fundos imobiliários eles têm um perfil mais de renda então os aluguéis que os fundos recebem dos aluguéis são subtraídos as taxas de administração e performance que alguns fundos possuem e daí é distribuído praticamente integralmente o resultado remanescente. Isso é diferente de algumas empresas listadas. A São Carlos é uma delas. Não é a única empresa listada que possui imóveis. A gente pode falar das empresas de shoppings como Iguatemi Multiplan a Aliança Sonai que incorporou a BR Malls tinha outra empresa a BR Properties que também estava no segmento de lajes tem assim que apesar de ter tido uma redução do seu escopo ela vendeu boa parte do portfólio e devolveu o capital para os seus acionistas ainda é uma empresa que existe inclusive estamos aqui num prédio deles então é uma abordagem diferente quem quer renda talvez o fundo imobiliário seja melhor na hora que você compra uma empresa empresa que retém esses ganhos você está apostando na capacidade da gestão de pegar esse lucro e aumentar o portfólio ao longo do tempo girando às vezes e assim que se cria valor você está apostando muito mais na capacidade do gestor de criar bons negócios enquanto um fundo imobiliário muitas vezes tem até fundos monativos que a ordem do dia é ter somente aquele ativo e distribuir na totalidade então o fundo não vai mudar muito é aquilo esses fundos tem acabado mas tem muitos fundos que tem esse perfil mais de vamos dizer assim empilhar imóveis e distribuir para os seus cotistas é uma abordagem diferente de fundos imobiliários uma empresa como a São Carlos Felipe para terminar aqui qual que é a visão para o futuro da empresa? A nossa visão é seguir fazendo poucas coisas muito bem feitas no mercado imobiliário é ter fatores de extinção da companhia diferenciais competitivos de longo prazo em poucos setores para a gente conseguir criar valor acima da média para os nossos acionistas a gente tem a convicção que nós temos domínio de dois setores que a gente tem um histórico de muito sucesso que é no negócio de escritório o chamado valor adicionado que é você comprar escritórios que precisam de retrofit que precisam de locação então você comprar bem fazer o trabalho de transformação e vender esses edifícios isso a gente tem um histórico de 23 anos fazendo isso com muito sucesso a gente vai continuar a fazer isso e na Best Center construir o maior portfólio do Brasil de centros de conveniência espalhado pelo país todo cidades em todos os estados quer dizer presente em todos os estados e com isso construir um portfólio que seja o único de centros de conveniência podemos sim entrar em outros segmentos residencial para renda eu diria que no momento nós estamos tateando estamos aprendendo talvez ali a gente encontre também um ângulo especialmente se os juros caírem no Brasil mas aí é um pouco de aprendizado e quem sabe alguns outros setores mas como eu disse é poucos setores mas com diferencial competitivo relevante para criar valor superior para os nossos acionistas Felipe muito obrigado eu queria aqui dar um espaço para você fazer as suas considerações finais e também para quem quiser acompanhar a empresa como é que pode conhecer melhor se quiser bater um papo com você ou com o time de relações com investidores como é que faz? é um prazer a gente está sempre aberto para responder as suas perguntas falar sobre o mercado imobiliário então a São Carlos o ticker é SCAR3 S-C-A-R-3 o nosso site é scsa.com.br e a gente está sempre disponível para responder perguntas eu pessoalmente o nosso diretor financeiro o Gustavo Mascarenhas e o Ricardo Fuzaro que é o nosso gerente de RI ok? muito obrigado sempre prazer estar aqui Tiago muito obrigado Felipe queria aqui novamente agradecer em nome da Suno pela sua presença saiba que é o primeiro entre reis e os aqui feito na nossa série obrigado pela confiança e por ter vindo aqui e espero ver vocês aqui que nos acompanharam em mais um entre reis e os no futuro tchau tchau salmono e tchau 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 Legenda Adriana Zanotto